Olha o velho 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 Olha o dia muito bem, olha o dia muito bem Olha o dia mais de ideias como um muço engraçado Olha o dia mais de ideias como um muço engraçado Olha o dia mais de ideias como um muço engraçado Olha o dia mais de ideias como um muço engraçado Olha o dia mais de ideias como um muço engraçado Olha o dia mais de ideias como um muço engraçado Música